Música No momento quem manda nessa porra são as meninas gostosas A festa é de vocês, hein? Rapaziada Deixa as meninas, por favor Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo o estilo Meninas, com vocês Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Ai, que beleza, vai Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro na minha cama Oi, 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 oi Vamos começar assim A pretinha tá que tá Foi a tá que tá Foi a tá que tá Hoje vem a pra Hoje vem a pra Hoje vem a pra Morena V Vai Taki, Hawaii, Hawaii Taki, Hawaii Música Doidinha, pato Dilda, pato Doidinha, pato Doidinha, pato Quem gosta da mermaid? É o que? Espera Porra, pode ser alto ou baixinha, magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade gosta mesmo é de perda E só não vale ter síndrome de eletricista A gatinha que é o choque e o cara que é fio terra Eu digo, os bonitinhos tão virando um viadinho, porra Vai, oi bonitinho, oi bonitinho, oi bonitinho Mas mulher não gosta de caô, mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de... Então senta, vai sentando, vai sentando, vai sentando Levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha Quatro e venda a pé, tá chegando Só na fé, gostei, gostei Batinha, batinha, batinha da fé A Vanessa, a Andressa, a Carlina, a Marina, Sabrina, a Regina, a Keila, a Kézia, a Mery, a Mana, a Amanda, a Fernanda, a Adriana, a Jussara, a Yara, a Mara, a Lara, a Vilma, a Dilma, a Tela... Vem na minha casadinha Ficou E depois Atenção Aquela que não tiver peito Por favor, não se desiluda Umas vem com peito E outras vem Ai que beleza Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ela quer respeito Quer um pouco de condição É molinho, gatinha É só dar pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Quer ser a primeira dama da favela e quer morar na maior mansão? Puta que pariu É só dar pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Olha o ritmo Vamos que vamos que vamos assim Vamos que vamos que vamos assim Valeu rapaziada Pela consideração Um beijinho nas meninas Um forte abraço nos irmãos Um beijinho nas meninas 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 Obrigado.